Ele não consegue dominar. Adilson Goiano joga pra trás ali no Paulinho. Se pendurar no empate pra tentar especular. Agora vai ter que... Ele trabalha bem. Jogada trabalhada em treinamento. Jogada... Sportingbet.tv é todo. Portanto, duas alterações de cada time. Uma oute extraordinária. Vivo também não só na televisão, mas de onde quiser através do Premiere Play. Novo Horizontino a quinta, melhor campanha na primeira fase. Palmeiras a segunda, melhor campanha do Novo Horizontino. Já passamos de 41 minutos desse primeiro tempo. Lançamento é pra Murilo Henrique, lá pela esquerda. Chame pra cortar Paulinho. Sobra aqui na esquerda, Felipe Marques pra Paulinho. Pra Felipe Marques. Uma boa temporada no Ceará. E o Felipe, jogador de velocidade pelo lado. E o Felipe é mais agudo. E o Palmeiras vai ter que ter mais velocidade no segundo. Jogador de área, mas tem repertório, tem presença. Saída dele com o Paulinho. Vamos para os últimos instantes do primeiro jogo das quartas de final. Novo Horizontino encarando o Palmeiras. Novo Horizontino fez 1x0. Gol irregular. Nós mostramos. Edson Silva. O movimento está pra ficar. A bola pressiona o homem da bola do Santos. E que, quando não tem êxito... Gol e perde nesse momento o primeiro lugar na classificação geral do campeonato. RB Brasil 20. Tentou passar para o Cueva. Paulinho cortou. Joga até o Edson Silva. Paulinho. Em Campinas. Na última rodada, o São Caetano conquistou a sua primeira vitória. Fez 2x0 para cima do Mirasol. Daqui do Adilson Goiano. O Grêmio vai em busca da sua primeira vitória na Copa Libertadores. Você confere ao vivo. Na terna. Está rolando aqui para o Paulinho. Fez o passe para a Felipe. Fora, Murilo. Tornou bem ali o problema. Paulinho. Murilo. Todas as informações para a Fabiola Andrade. Neste sábado de... Paulinho. Assine já. Paulinho. 15. Sendo vice-campeão da Série A2. E vem prometendo. Vem prometendo. 1x0 para o Bragantino. Ricardo Gonzalez. É, foi uma... O Edson Silva que mata no peito. Põe a bola no chão. Já entrega aqui para o Paulinho. Por ali tem o Paulinho. Aí o Paulinho faz por cima. Bom passe. Matou um pouco mais de interesse. Está tentando fazer alguma coisa. Ainda sem muito êxito. O Bragantino está muito bem postado. No seu sistema defensivo. Ali o toca de cabeça do Edson Silva. Autor do gol. Edson Silva autor do gol de cabeça. Gol de empate do Novo Horizontino. Matheus Salles. 47 minutos e meio. Lançamento é na ponta. Paulinho na interceptação. Pedro volta. Devolve aqui no Paulinho. Aí o Paulinho ergueu a cabeça. Jogou na entrada da área. Aí veio o Paulinho. Tenta no alto. No Ricardo. Aí despachou do jeito que deu. Paulinho. No segundo tempo. Paulinho. Corte legal ali para escapar do Tales. Paulinho. Não vira, não vira. O futebol brasileiro é bem ingrata. E é uma equipe que vai bater as portas de uma série B de Brasileirão fatalmente com o primeiro semestre jogado em baixo. Para entender como que o Joginho vai conseguir. Começa lá atrás. Pedro Henrique. Ativa da bola longa aqui. Rebateu o Paulinho. Paulinho. Ativa de novo da bola aberta aqui na equipe. O problema principal do Corinthians é estar ali na saída de bola. Ou no Ramiro ou no Gabriel. E aí poderia trazer um dos dois meias. Ficar de lado, né? Nenhum centroavante no mundo vai fazer isso. Queria muito o Jean-Patrick, né? Finaliza muito bem, mas... Paulinho. Murilo. O time do Novo Horizontino. Paulinho. Paulinho. Machucou um para o esquerdo. Paulinho. Paulinho. Pede... Paulinho. Murilo. Paulinho. Novo Horizontino. Paulinho. Murilo. Já no Murilo. Paulinho. Não. Faz a bola até o Wilson. O Wilson ganha do Boa Aventura, mas a marcação é do Paulinho. 23 minutos para ser mais exato do primeiro tempo. Paulinho. Marques. Paulinho. Jean-Patrick. Paulinho tocando ali para o Adilson. Goi. Foi bem. Quem não foi bem lá foi o Bruno. Passa aí, Bruno. Passa, Murilo. Saída do Novo Horizontino. Pela estrada. A galera anda na rua com a camisa do time. Com muito carinho. Se dá cana isso, dentre eles, o Martinelli, que jogou muita bola na Copa São Paulo, né, Ana? Um dos principais destaques, inclusive, da Copa São Paulo, né? O Ituano tem essa dinâmica de trabalho, né? Esse é Paulinho. Paulinho. Paulinho toca e recebe. Recebendo ali assim o Murilo. Ele com o Paulinho. Paulinho domina. Olha o Paulinho para a esquerda. Começaram com três pontos fora de casa. Bom demais, né, Ana? E para uma estreia de campeonato estadual. do Paulinho. Recebeu o Paulinho. Tem um pouco mais à frente o Renan. Revolução para o Paulinho. O CQB vai começar tudo outra vez. Se organizando no campo defensivo. Everton Senna. O Denis, que estava de fora das últimas quatro partidas, né? Exatamente a esquerda. Daí está o Paulinho. O Paulinho recebeu. Livre de embarcação. Vem embora para a grande área. Ele conduz. Trabalha com o Iago. Agora é a vez do CQB. Precisa sair. Não deu nem tempo de se ajeitar. De sentir o jogo. Aqui embaixo, Paulinho. Vai subindo aos pouquinhos. De pertinho aí, torcedor alagoano. Felipe Wilson. Está aí o Paulinho para fazer a versão do outro lado. Vamos ver o Domingo. Vamos ver o Domingo. Posicionado numa parte da arquibancada que... O senhor de campo, a juventude adota uma tática melhor neste jogo. Com o Matione, o CQB recupera a posse de bola. Serginho matou no 38 pontos. Enquanto o Juventude dentro da zona com 35. E a procurador de ataque entrou ali. Wagner fez o corte. O ataque do CRB irritou muito o Roberto Ferro. Entra o lançamento lá na frente. Cuscando o Luíde. Vem o corte do Paulinho. Não, imagina, imagina. Estava ali em cima do lance. A entrada de um jogador de referência pode ajudar. Uma situação difícil na tabela. Certamente vai partir para cima. Não tem nada a perder os avali juntinho do Anderson Salles. Paulinho. Ordinária. Livres. É a estratégia do Goiás. O CRB tem o Paulinho. O CRB, esse é o ideal, segundo os treinadores, 45. Vila, não dá para riscar não, né? Tem uma versão com sessão. E aqui na esquerda o Paulinho. A bola é do CRB. Paulinho. E do Luan buscava o lance com o alemão. Paulinho. Marcelo devolveu para o Paulinho. Estava adiantado, voltou para participar do lance. Quando ele voltou, é claro que... Tem feito aí os gols importantes. Para a equipe do Curitiba, tem oito gols marcados até agora na Série B. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Vigésima oitava. E o Paulinho recebeu. Encara a marcação. Devolução feita. Luiz Otton. Bola já tocada para o Paulinho. Vai saindo para o jogo. 41 mil. O CRB e Curitiba no estádio Rei Pelé e Maceió. Jogo na Arena Castelão, em Fortaleza. Jogo importante. Saiu Claudinei. Vira o jogo. Paulinho. Encara a marcação do Chiquinho. Lança para o meio. Claudinei recebeu.